Vamos falar sobre uma coisa que o DBD produz muito bem, bugs. Mas eu não tô falando daqueles bugs que quebram o jogo e te deixam preso no lugar, obrigando você a dar a desconect. Eu tô falando de mecânicas ou bugs que foram reciclados pelos jogadores e agora fazem parte do jogo. A comunidade do DBD é muito esperta. Ela vê um bug e diz, Que lindo, papai, deixa eu levar pra casa. E eu não sou muito diferente. Um dos meus exemplos favoritos é o Moonwalk. Não tem nem perigo que os devs estavam fazendo um jogo de esconde-esconde macabro e eles pensaram que se o jogador impedisse o boneco de olhar pra trás, ele poderia andar que nem o Michael Jackson. O Moonwalk nada mais é do que se aproveitar do fato que o boneco demora um segundinho pra responder o comando e se virar na direção que você quer e o jogador pode cancelar que o boneco vire enquanto ele continua indo pra trás. Você pode dizer que o Moonwalk não é essencial, até porque ele não tem muita funcionalidade. Mas ele já faz parte da estética do Dead by the Light. Ele só serve pra talvez tentar enganar um Anansi ou dar um 360 pós-Moonwalk que sai muito suave mesmo. O Moonwalk é uma técnica mais pra dar uma brincada, só pra mostrar pro seu amiguinho o que você sabe fazer. Mas ele já virou parte essencial do branding de Survivor Men safados. Agora virando pro lado dos killers, existe uma técnica que é muito usada por blights habilidosos, que é o famoso Hug Tech, onde o blight pode olhar pra baixo e deslizar ao invés de bater em superfícies sólidas. Não, eu não tô falando quando você desliza de coisas que ele é pra bater, como acontece muito no mapa de Ormond. Ali é só a colisão sendo bugada mesmo. O Hug Tech é utilizado para dar as curvas mais sinistras possíveis. Dá pra você dar quase uma volta inteira naquilo echeque. O problema do Hug Tech é que a Behavior já sinalizou que é um bug. O blight não era pra deslizar e sim colidir com objetos, então os devs já disseram que o Hug Tech tem os seus dias contados. Eu pessoalmente acho que a regra é bem clara. Se a comunidade adotou, se é uma técnica que necessita de habilidade pra ser usada e se não quebra o jogo, eu acho que deveria ser considerado como feature, não como exploit ou bug. Dito isso, eu tenho certeza que muita gente vai ter prazer de ver o Hug Tech ir embora. O blight não é um killer muito adorado e o Hug Tech é um dos motivos da baixa popularidade dele com os sobreviventes. Mas quem joga de blight e já botou um tempo pra aprender esse Hug Tech, obviamente ama a feature e não vai querer que eles tirem. Eu acho estiloso demais ver um blight fazer um bug Tech, digo, um Hug Tech. Voltando pro lado dos sobreviventes, eu nem poderia deixar de fora o famoso 360 que eu não vivo sem. Dos bugs que foram adotados pela comunidade, eu diria que o 360 é o mais comum e o mais simples. O killer tá vindo na sua direção e não tem nenhuma janela ou pallet. Que tal a gente girar pra um lado com as teclas e pro outro com o mouse bem rápido? Será que isso bicharia o auto-aim do killer? Imagino que tava pensando o cara que deu o primeiro 360. E eu imagino como os jogadores de console devem odiar essa jogada. Pois se no PC o auto-aim puxa, imagine no console. Aliás, se tem uma coisa que deveria ser removida, não é nem o 360 em si, como algumas pessoas vivem pedindo. Mas o auto-aim no PC. Já foram incontáveis vezes que o auto-aim puxou a minha mira pra um lugar totalmente aleatório e totalmente desnecessário. Você queria virar o mouse um pouquinho pra pegar o sobrevivente. Porém, o auto-aim puxa a sua câmera numa posição aleatória que atrapalha a sua puxada. E no fim, você vai errar um hit fácil e o seu monitor paga o preço por isso. Behavior. Remova o auto-aim do killer no PC. Literalmente, ninguém pediu mira automática no PC. Não precisa. Obrigado. Aliás, a Behavior já removeu o 360 e o Moonwalk uma vez, quando eles modificaram o movimento dos sobreviventes. Preciso nem dizer como a comunidade ficou braba com essa mudança e logo logo o 360 e o Moonwalk voltaram. E isso é uma prova de que quem decide o que é bug ou feature, no fim das contas, é a comunidade. Você já ouviu falar do window tech? Pra você fazer ele, você precisa passar dentro do killer num timing perfeito. Caso contrário, você vai ficar preso nele e tomar um hit na beça. Porém, existe um bug que faz você ficar igualzinho o fantasminha camarada. Você consegue atravessar o killer sem precisar de timing nem nada. Isso acontece devido a um bug de colisão, que é causado pela ativação da clarividência e também ativado utilizando o canal mental da chave que te deixa atravessar um killer quando ele está fazendo a animação de pular uma janela. Basicamente, essas duas coisas fazem você perder a colisão se o killer tiver numa animação. Até rima, né, boys and girls? A Behavior meio que já sinalizou que não quer essa palhaçada acontecendo, pois ela removeu a possibilidade de fazer esse tech de colisão com o mapa. Antigamente, dava pra você utilizar o mapa pra atravessar da mesma forma que você utiliza o clarividência hoje em dia. Porém, até agora ela não removeu esse bug com a chave e a perk clarividência. Então, será que os devs simplesmente aceitaram isso como parte do jogo? Eu vou considerar o silêncio absoluto deles como um sim. E pra finalizar, um bug que ninguém pediu, mas que todo mundo amou quando viu. O Sky e o Space Billy. Esse é um bug onde certas partes do mapa faziam o Billy voar quando ele colidia com elas. Saca só. Que coisa linda que era de se ver um Billy voando na sua direção. Vai me dizer que tu não queria tomar uma cerrada dessas, bicho. Dentre todos os bugs que você já viu e os que foram mostrados nesse vídeo, o Sky e o Space Billy foi o limite pra behavior. O Matiocotê viu um Billy voando e ele disse, Ah, nananina não, agora vocês abusaram da minha boa vontade. Billys voadores? No meu jogo não. Quando na realidade o Matiocotê poderia ter deixado o Billy voador no jogo, bicho. Ele não fazia mal a ninguém. Não é como se isso desse alguma vantagem competitiva. Você tinha que ficar meia hora tentando acertar um canto específico pra conseguir voar. Matias Cotias, por favor, reconsidere e coloque o Billy voador de volta. A gente pode sacrificar pela entidade esse Dwight que ficou no armário o jogo inteiro. Que achas? Troca justa? Boys and girls, se você gostou desse vídeo, clica no que tá na sua tela, pois você vai amar. Beba sua água, coma seus vegetais e nunca deixem de ser essas pessoas maravilhosas. Boa noite! Obrigado.